E aí galera, mais um vídeo aqui da KCF Cine Mecânica Estamos aqui com esse motor de uma Kombi 1600 A Parintesca, dois motores de Fusca mais antigos Porém, com um pouquinho a margem de taxa Para melhorar a queima de combustível E também, no caso desses motores da Kombi Já são aí com injeção eletrônica Tirando aí o convencional carburador Aqui eu estou fazendo a montagem Já coloquei aqui as bielas já torqueadas No caso aqui as quatro bielas já estão montadas Coloquei também aqui já os tuchos em seu alojamento O comando aqui, não sei se dá para ver no vídeo Mas já está posicionado no ponto Que no comando tem essa marca, esse nomezinho N E na engrenagem do virabrequim tem dois pontinhos Que no qual essa marcação N tem que coincidir no meio desses dois pontos Bom, aqui Já estamos aqui na Quase na metade da montagem da parte de força do bloco A outra carcaça está aqui no chão E já com a outra metade da bronzina encaixada Aqui galera, uma dicasinha básica A outra montagem é colocar esses pinos Que eles que evitam aí das bronzinas girarem E saindo da posição aqui da lubrificação do eixo No caso, em cada mancal Tem um pequeno furo Não, tem dois furos na verdade Um que é dado de lubrificação E o outro que é encaixado nesse pinuzinho aqui Aí na hora da montagem As bronzinas Tem também Além do furo de lubrificação Tem esse pequeno Furo furinho também Para encaixar onde esse pino encaixa Fazendo com que a bronzina fique travada aí no bloco E não gire junto com o eixo Aqui agora Vou colocar os anéis de vedação Dos parafusos aqui do bloco Para fazer a Para concluir aqui a A montagem da parte de força do motor Para daí já Fazer a montagem aqui dos cilindros E pistões Aqui o O kit metal leve Aqui vem tudo novo A capa da Dos tuchos Cilindros Pistão Pino do pistão As travas Aqui os anéis de segmento E o kit de junta básico Que vem aqui com Todas as juntas E até o retentor do volante Tudo novo Montar aí para Liberar esse motor logo logo Aqui fora estão Algumas peças Como o cabeçote velho Que como dá para ver aqui no vídeo está trincado Os rasos aqui Aqui na retífica foi Reprovado Tendo aí que substituir né Que são aqueles dois que estão ali Pés do bloco E aqui dentro aqui Algumas partes aí Como os injetores Vículos de retores E algumas partes elétricas Aqui no chão Todos os parafundos Separados Para nós fazer Fazer uma montagem As varetas junto Com os balanceiros E aqui o corpo de borboletas No qual também vai ser Tudo montado aí Para liberar o motor E por último aqui O cabeçote Cabeçote novo aqui Da marca Metan Se é assim que Se pronuncia esse nome Cabeçote de novo Porém Na minha Opinião A fundição aqui Não é Não tem essas Qualidades todas Mas Deve ser bem Resistente Tanto quanto O original Mas por enquanto Vamos ficando por aqui Assim que o motor Estiver pronto Eu vou continuar o vídeo Para a galera Acompanhar Pronto pessoal Aqui Não fiz o vídeo Mostrando aí Como Monta aí Os anéis segmentos Nem O cabeçote no lugar Porque Aqui estamos aqui Um pouco Na correria Para entregar esse motor E aí Estávamos aí Com um prazo Bem curto Então Agilizamos aí O processo de montagem E aqui o motor Já Fechadinho Todo regulado Válvulas reguladas Faltando apenas Faltando apenas O ponto Caso o motor Não pegue O mecânico Que for Montar o motor No carro Aí ele vai dar Uma ajustada Aqui no Distribuidor Que Dizendo aí Que ele fez Uma marcação Mas como dá Para ver aqui Marcação já Não está Do jeito Que Que era para ser Então A única Cozinha Que ele vai fazer É Ajustar O distribuidor Válvulas reguladas Com folga Padrão Polia Do motor Também Torqueada Olha o rolante Também Torqueada Aí Com 350 N Pelo menos Foi o que No manual Mostrava E aqui agora Vamos colocar O kit de embreagem No lugar novamente É Apertar o platô Para poder Fazer a liberação Aqui do motor E esse aqui É mais um vídeo Galera Do HC E até o próximo vídeo